Foi na PR-483, próximo da trincheira do contorno noroeste de Francisco Beltrão. Envolveu essa picape, que seguia sentido ampere, e esse carro, que vinha no sentido contrário. Quatro pessoas ficaram feridas e foram atendidas por socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiros. Os dois motoristas sofreram ferimentos graves e foram encaminhados ao hospital regional. Dois passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados à unidade de pronto atendimento municipal. As causas oficiais do acidente não foram divulgadas.